Eu sei, seu coração já se cansou Do sofrer e da solidão Eu sei, já não dá mais Pra suportar a dor De viver em vão Eu sei que não é fácil Neste mundo temos lutas É preciso muita fé em Deus Pra seguir Oh, não se desespere Cristo é a esperança De uma vida nova Lá no céu Com Deus Eu sei O seu amor Já esfriou E não tem mais a emoção Eu sei Você tentou Quis ser feliz No mundo De ilusão Eu sei Que não é fácil Neste mundo Temos lutas É preciso Muita fé em Deus Pra seguir Oh, não se desespere Cristo é a esperança De uma vida nova De uma vida nova Lá no céu De uma vida nova Lá no céu Com Deus 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 Legenda Adriana Zanotto